O deputado gaúcho Marcel Van Hattem do Partido Novo está indignado e triste com a tragédia que abate seu estado após as chuvas recortes dos últimos dias. Este vídeo aqui ele gravou e publicou em suas redes sociais na sexta-feira, 3 de maio. Várias pessoas com as quais a gente tem falado nos últimos dias por telefone, encontramos agora pessoalmente para expor a nossa preocupação. Mas como o bolsonarista que é, e como o bom membro da extrema direita que é, Van Hattem é um negacionista das mudanças climáticas. Ele diz, ou pelo menos dizia até outro dia desses, que o aquecimento global era balela. Algo como afirmar que a Covid era uma gripezinha ou que as vacinas vão te transformar em jacaré. E o aquecimento global, cadê? Zombava Marcel Van Hattem no Twitter em julho de 2011, o que mostra que o negacionismo já vinha de longe, muito longe. Após a inédita tragédia que tanto tem custado aos gaúchos iniciada esta semana, a segunda em menos de um ano, os internautas resolveram retomar a postagem do extremista do Partido Novo, aquele que agora está todo solícito e indignado. O perfil análise política resumiu tudo numa frase, um desabafo que todos nós temos vontade de fazer numa hora dessas. Negacionista de merda, afirmou para Van Hattem. Dandara Barreto também resgatou a postagem antiga e a atualizou para o contexto atual. Você quer parecer burro, mas todo mundo sabe que é só desonestidade, fazendo de conta que esta não é uma pauta importante e urgente. A boiada vai passando, como diria Ricardo Salles, que imagino que seja um guru pra gente como você. Mauro Cordeiro foi cirúrgico. Envelheceu muito mal esse post. Marcelo Cunha, calado, é um poeta. O Rio Grande do Sul está sendo castigado pelo quarto evento climático extremo em apenas um ano. Os mortos certamente passarão de cem. Ironia das ironias e sinal evidente da decadência da composição do Congresso atual, a Câmara em Brasília criou uma comissão externa sobre danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Adivinha o nome do coordenador? Sim, é ele. Marcelo Van Hatten. Esta é uma foto de reunião da comissão que ocorreu esta semana na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Repara quem está na mesa. Sim, é ele. O ex-vice-presidente de Bolsonaro e atual senador pelo Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão. No início desta década, em 2021, quando era vice-presidente, portanto, Mourão abriu um seminário online sobre a emergência climática. O evento contava com a presença de especialistas, bem entre aspas, como o meteorologista Luiz Carlos Molion, que disse no seminário que aquecimento global antropogênico é mito. Há sete meses, esse mesmo Molion, incensado por Van Hatten e Mourão, foi a CPI das ONGs no Senado. Em sua fala, o professor negou que o desmatamento da Amazônia afete o clima global. Mas o pior pode ter vindo de um certo vereador do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, do PL Carioca, postou em 20 de abril, portanto, há menos de um mês e há apenas 10 dias da tragédia no Rio Grande do Sul. O filho de Jair Bolsonaro postou um libelo contra a ciência que alerta para o aquecimento global. Vale tudo para tentar fazer colar a fantasia delirante das mudanças climáticas, até dizer que elas agravam a pobreza mundial. O que agrava a pobreza são a falta de liberdade econômica, a estatização, as regras ambientais draconianas e lógicas, os protecionismos sem sentido, a taxação ensandecida, etc. Esta é mais uma tentativa de constranger as pessoas e fazê-las adotar a agenda verde fanática dos globalistas da ONU e do Fórum Econômico Mundial. Cai quem quer, disse Carluxo, o filho 02 do ex-presidente, hoje inelegível. Pois é, cai quem quer. E não acaba aqui a hipocrisia, o populismo e a falta de vergonha na cara dos bolsonaristas na tragédia gaúcha. O deputado Paulo Bilinski teve a coragem de ligar Lé com Cré. Opinião, cancelar o show da Madonna e destinar os 20 milhões para o Rio Grande do Sul. Quem concorda? Claro que ele sabe que o show foi bancado na maior parte pela iniciativa privada e a parte pública veio da prefeitura garioca. Em gasto que inclusive será compensado pela receita de turismo, comércio e imagem para a capital fluminense. Mas a ideia é dar um jeito de confundir e botar o governo Lula na história. O perfil Pensar a História questionou o deputado extremista. Deputado, seu partido é o que mais recebeu dinheiro pago do bolso do povo brasileiro na forma de emendas parlamentares. Nós, o povo brasileiro, pagamos do nosso bolso 1,8 bilhão de reais para o seu partido. Dava para pagar shows para quase 100 madonas. O que vocês estão fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul com esse dinheiro? O que vocês estão fazendo, além de lacrar nas redes sociais? Dudu Guimarães acertou na mosca. Você é deputado por um estado, o show é em outros e a tragédia em outro. A curva que você fez para lacrar para a direita é a mesma da justiça que arquivou seu caso polêmico com sua ex-namorada. E o jornalista William De Luca perguntou, até porque não ofende. O Jair Bolsonaro vai doar os 17 milhões de reais que ele arrecadou em Pix? Bateu? O Jair Bolsonaro vai doar os 17 milhões de reais que ele arrecadou em Pix?